Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente tá aqui com um vídeo um tanto quanto diferente, mas eu espero que seja muito legal Pelo menos eu tô muito, como é que eu posso dizer, feliz, agradecido, porque a gente recebeu aqui um presente de um inscrito, o Leonardo Maia Ele me mandou esses materiais, que ele falou que tava sobrando, então eu já olhei o que tem, vou mostrar a vocês E eu já tive algumas ideias do que fazer, mas eu também quero perguntar a vocês o que vocês poderiam me sugerir Então eu vou dar algumas ideias, mas não significa que eu vou fazer obrigatoriamente isso E também eu posso fazer o que eu pensei e fazer as ideias que vocês me falarem Então sem mais enroladas, vamos dar uma olhada aqui nessa caixinha de presente, olha aí que maravilha A gente já começa aqui com um cabo USB, parece ser bem longo, eu acho que é o cabo USB mais longo que eu já vi Os meus normalmente tem no máximo um metro, dois metros, então isso aqui é interessante pra projetos que vão ficar longe do PC A gente já tem aqui, ESC's para controle de brushless, a gente já falou no canal, isso aqui eu já tô com uma ideia Eu vou falar logo mais as ideias Pros ESC's a gente tem também aqui, deixa eu ver se eu acho Aqui motores, motores de 1000KV, tô com as ideias que eu vou falar logo mais A gente tem aqui, conector de bateria, alguns conectores, servos, muitos servos, muitas ideias também Aqui servos Tem também aqui ó, isso aqui é interessante, isso aqui eu já vinha pensando em fazer algo do tipo, vai me ajudar, vou pretendo usar Que é um controlador de motor de passo, isso aqui pode ser usado em até impressora 3D, mas normalmente ele é usado pra CNC Para controle de eixos, só que pra controlar a gente precisa dos drivers, então ele mandou aqui também Os drivers para controle de motor de passo, a gente poderia aqui controlar 4 motores Que é o que essa, opa, que é o que essa placa aqui consegue controlar, né, 4 motores, eu tenho 4 encaixes aqui E claro, essa placa aqui precisa de um controlador, então tá aqui um Arduino Uno Que a gente pode encaixar a placa e fazer o controle, como eu falei, já tinha uma ideia aqui que certamente eu pretendo usar isso aí Alguns conectores, alguns cabos, né, pra bateria Alguns cabos pra servo, por exemplo, servo motor e o controle de aeromodelos, esse conector E aqui ó, não só um saco de lítio, que é importante quando se vai carregar a bateria E também quando vai transportar Tem um saco desse, né, que é pra proteger, por exemplo, caso a bateria quando estiver carregando Ela exploda, esse saco evita que a chama se propague Então não só o saco, como Olha isso aqui, gente, olha que maravilha Uma bateria de 4200 mAh Essa certamente é a maior bateria que eu tenho Agora, né, que eu não tinha, a minha maior, acho que era de 1600 Essa é de 4200, 3S, né, 3 células, o que totaliza 11.1 volts Dá até pra contar aqui, ó, uma célula, duas, três E isso aqui consegue muita coisa É muito potente, como eu falei, eu tenho um robô até 5,5 kg, que eu uso a de 1600 Ok, meu robô não tinha arma, né, então podia ser essa mais leve Mas essa daqui, certamente dá pra colocar uma carga em coisas bem mais potentes Então com isso a gente termina aqui o unboxing do presente E vamos falar algumas ideias que eu penso Já de cara eu tô com essa bateria na mão Eu poderia dizer que tanto um robô de categoria maior Eu poderia fazer como, por exemplo, eu posso usar numa coisa que eu penso a tempo Uma bicicleta elétrica A gente acopla, né, o motor, algum motor na bicicleta E com isso aqui eu acho que dá pra conseguir andar alguns quilômetros com a bicicleta Mas não vou ter certeza ainda Isso aqui são os testes empíricos Mas é uma bateria bem grande Que dá pra colocar num projeto desse tipo Novamente, se eu não agradecer ainda Novamente eu agradeço Se eu não agradeci, não, né Se eu não agradeci novamente, não Se eu não agradeci, estou agradecendo agora Se eu já agradeci, agradeço novamente ao Leonardo Maia E vamos seguindo aqui Isso aqui Tanto isso aqui, que é o controlador de motor de passo Quanto o Arduino Aqui Quanto os drivers Onde é que eu tô pensando em usar? Isso aqui é algo que eu quero fazer há muito tempo Eu quero fazer uma CNC Originalmente eu pensei pra fazer placa de circuito Mas pode ser pra outras coisas E como eu vou fazer essa CNC? Eu peguei uns drivers Eu tenho esses drivers usados de DVD E eles têm um motor de passo Internamente Que pode se controlar com isso aqui Então eu já tenho três drivers de DVD CD De computador, né Já abri, já dei uma olhada Que tem motor de passo Porque alguns não são motor de passo Esses que eu tenho são Então eu pretendo construir essa CNC E isso aqui vai me ajudar A controlar os eixos Já era um vídeo que eu tava pensando em fazer Isso aqui me motiva ainda mais Como se eu já tivesse recebido O salário Pra depois montar, né Porque isso aqui, como eu tô dizendo Já me dá uma motivação Vamos tentar fazer isso aí Muito obrigado Aqui, esses aqui O que é que eu tô pensando em fazer Com esses dois motores E esses ESCs Esse motor é um motor Que eu já usei Esse modelo Acho que esse modelo mesmo A 2212 de 1000 KV Já usei em arma de robô Mas há um tempo Que eu quero fazer testes De modificar os ESCs Pra o motor poder funcionar Em ambos os sentidos E aí a gente pode fazer Uma locomoção de robô Por bruxos Olha que legal A gente bota um em cada roda E a gente controla o robô E isso aqui é muito rápido O robô fica muito rápido Só que pra controlar Normalmente a gente tem que modificar os ESCs Então eu vou ver Porque cada ESC Tem uma forma de modificar Eu vou tentar achar Uma forma de modificar esses Que aí a gente já faz o conjunto Desse ESC com motor E a gente já faz um robô Com locomoção de bruxos Que era uma ideia Que eu já tinha comentado E olha aqui também Sensacional Já tem essa ideia E como eu tô falando Essas ideias que eu tenho Se você tiver outras ideias Coloca aí nos comentários Que tanto eu posso fazer essa Depois eu posso modificar E fazer as outras ideias E aqui servos Servos motores Muitos servos Eu não sei a quantidade Tem seis Com seis servos Eu posso Bem, já tem uma coisa Que eu tava pensando Em fazer com o servo Que era Acionar o isqueiro Pro robô lançar chama Mas como aqui a gente Tem essa quantidade Será que dá pra fazer Um robô Que anda Sabe aqueles robôs Com perninhas Eu já vi alguns modelos Simples Que eu acho que Precisam de uma quantidade Menor de servo Talvez essa quantidade Aqui seja Pra que a gente consiga Fazer um robô Que ande Que tenha as pernas Então pode ser uma ideia Pra esses servos O servo eu ainda não tô muito Certo Não dá ideia Esses aqui realmente Eu já tenho uma certa certeza Que eu vou fazer Mas os servos Ah, teve outra ideia Que eu pensei Mas só usariam dois servos Que é um sistema Pra mapear ambiente A gente bota um sensor De ultrassom Por exemplo Pode ser qualquer sensor Mas por exemplo De ultrassom Bota o sensor na frente E com esses dois servos Se a gente posicionar Eles corretamente A gente consegue fazer Uma rotação aqui No eixo X E uma no eixo Y E com isso A gente consegue Mapear o ambiente Com um sensor de distância Então Com dois servos Aqui a gente já pode Fazer isso Pra usar todos Talvez esse robô Que ande Como eu falo novamente Sugestões bem-vindas E aqui é mais Conector Aqui é mais Pra fazer as ligações Do que precisar No receptor Na bateria Se precisar trocar Algum outro conector Isso aqui Já é mais genérico A gente já pode usar Em diversas outras coisas Que a gente precise O cabo também Se a gente Por exemplo Se eu quiser fazer CNC Eu vou controlá-la Por computador Mas se ela ficar Um pouco longe Do computador Esse cabo mais longo Aqui vai ser bem interessante Então é isso Muito obrigado Eu tô agradecendo muito Porque eu tô realmente Muito satisfeito Com esse presente Como vocês viram Vai dar pra gente Fazer bastante coisa Então por favor Comentários Digam aí Se gostaram Das minhas sugestões E barra ou Se tiverem novas sugestões É só falar Vocês sabem que o canal aqui A ideia é Eu passar um pouco Dos meus conhecimentos Pra vocês O máximo de conhecimentos Na verdade Que eu puder passar Pra vocês Melhor E também tirar dúvidas E fazer projeto de vocês Porque as vezes Eu fazendo um projeto De um Essa ideia serve Pra outra pessoa Que tá com uma dúvida Semelhante E tudo mais Então comentem Por favor Já sabem Críticas Sugestões Já falei muito De sugestões São muito bem-vindas Acho que a gente Vai ficando por aqui Então muito obrigado Ao Leonardo Maia E a você que assistiu Também Todos vocês que estiveram assistindo Muito obrigado Por isso é hoje E valeu E valeu E valeu